Grande, Robertinho! Bem-vindo à live do Instagram oficial do Futebol Clube de Alverca aqui, uma extensão da nossa Alverca TV. Boa tarde, Robertinho! Fala, grande Bernardo, boa tarde. Estamos aqui em Alverca. O sol tá bonito, viu? Prazer falar com você. Vamos lá, são 32 graus aqui agora em Alverca, 18 horas, sol claro, céu, como eles dizem aqui, bastante sualheiro. Robertinho, vou dar uma apresentada aqui em você e aí a gente vai batendo esse papo aí ao longo dessas 30, 40 minutinhos aí pra essa malta, esses adeptos te conhecerem melhor. Então, nós estamos aqui com o Roberto Barbosa dos Santos, nascido aí em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, em 31 de julho de 1973, casado com a Moara e pai do Samuel e do Matheus, como profissional aí de treinador de goleiro, né? Já ganhou aí três campeonatos brasileiros, três Copas do Brasil e oito campeonatos estaduais. Bem-vindo ao Futebol Clube de Alverca, Robertinho, agora oficialmente apresentado a toda a nossa torcida. Isso aí, Bernardo, eu agradeço muito. Estou aqui nesse novo projeto, nessa nova fase da minha vida, com muito entusiasmo e empolgação acima de tudo. Esperamos fazer um trabalho aqui no Alverca excelente, como sempre foi em todos os clubes que eu passei, e revelar grandes goleiros agora pro mundo, né? Isso aí. Além dos que você já revelou, nós vamos falar deles aqui daqui a pouquinho. A primeira pergunta que chegou pra gente aqui, o Robertinho, foi do doutor Ricardo. Então, vou repassar a pergunta do doutor Ricardo, nosso grande big boss. Nos perguntou através aí do nosso Instagram oficial, arroba, FC Alverca, siga a gente nas nossas redes sociais. É o seguinte, por que o Futebol Clube de Alverca, Robertinho? Pergunta do doutor Ricardo Vicentinho. Primeiro, quero mandar um abraço aí pro doutor Ricardo, o patrão, o homem que confiou e me deu essa grande oportunidade na minha vida, que é a realização de um grande sonho, trabalhar na Europa. E o motivo de eu estar aqui é essa chance que apareceu no momento mais difícil da minha vida. Ele apareceu me dando essa oportunidade e eu tô feliz demais de estar aqui, porque eu vim conhecer o plano, o projeto do clube, e vi que realmente é um plano ambicioso, é um projeto audacioso. Eu vi que tem muita seriedade atrás desse projeto. Conheci um clube que tem uma estrutura muito boa e tem todas as condições de brevemente estar disputando grandes campeonatos do futebol europeu. Então isso me seduziu bastante e fez com que eu aceitasse esse convite. E estou aqui muito feliz e espero retribuir essa confiança com muito trabalho. E conta pra gente aqui como é que foi esses bastidores aí do convite. Te ligaram? Você tava dirigindo? Como é que foi isso aí? Você ficou surpreso? Como é que foi sua reação? Como é que foi esse dia pra você? O dia do convite? O dia do convite eu estava em casa, foi uma situação assim bem legal pros torcedores conhecerem. Estava muito chateado, triste de verdade, eu lamentando com a minha mulher umas situações difíceis que aconteceram. E surgiu o nome do doutor Ricardo. Vicentinho, que fazia muito tempo que eu não falava com ele. E ela me incentivou. Falou assim, Roberto, liga pra ele. Mas eu tô um pouco sem graça porque faz tempo que a gente não se fala. E eu vou falar justamente agora que eu tô numa situação assim de um certo desconforto. Ela falou, liga, liga. Eu peguei o telefone e liguei. E imediatamente o convite foi feito. E aceito por mim. E graças a Deus eu estou aqui agora fazendo parte desse projeto. Eu vou mandar os abraços aqui daqui a pouco. A turma tá entrando aí, tá realmente gostando bastante aí desse primeiro momento. Mas eu queria falar com você aí o que você achou dessa estrutura física aqui do Alverca. Você esteve lá no centro de formação e no estádio, onde tem aí uma capacidade de 8 mil adeptos. O que você achou dessa estrutura física, Robertinho? Então, Bernardo, eu tô... Os últimos 15 anos da minha vida, eu passei em clubes grandes no futebol brasileiro, né? Eu passei 5 anos no Flamengo e 10 no Cruzeiro. E todos os dois clubes têm uma estrutura muito grande, né? Muito boa. Então, o meu parâmetro é alto. Eu vim pra Portugal pra conhecer. E a verdade é que fiquei surpreso. Porque o Alverca é um clube que não deve nada pros grandes clubes no Brasil, pelo qual eu conheci. Tem um estádio muito legal. Tem um centro de treinamento, assim, muito bom. São quatro campos. Campos pra treinamento de goleiro. Materiais de treinamento. São cinco campos. São cinco campos, né? Porque eu tô contando com aquele menorzinho lá do fundo. É o de sub-7, né? Que é o foot-7 que ele chamou aqui. Pois é. Então, tem uma estrutura muito boa. Fiquei surpreso, né? Chega o clube. O café da manhã já está pronto. Tá com muito carinho lá pela Poliana. Nos recebendo com muito carinho. O almoço servido na hora certinha. Enfim, a concentração, o hotel em Lisboa, ônibus próprio, pagamento em dia. Então, acho assim que eu fiquei muito surpreso. Foi uma surpresa muito positiva. A forma que o pessoal tá gerindo, tá administrando o clube, né? Através do presidente Fernando, do Arthur Moraes. Enfim, de todos vocês aqui que fazem parte da diretoria, esse corpo técnico da equipe. Muito forte. Fiquei muito surpreso e muito seduzido. E achei assim, ó. Eu tô tendo a grande chance da minha vida aos 46 anos. Porque eu sempre desejei isso pra mim. Isso vem num momento muito bom. Eu tenho um filhinho de 6 anos. E gostaria de dar uma educação diferente pra ele. Viver uma situação diferente pra mim. Com a minha esposa, com a minha mulher. E acho que eu tô tendo essa oportunidade agora. E fiquei feliz em encontrar uma estrutura assim que dá todas as condições e um projeto de vida pra mim. Eu acho que foi um grande presente de Deus na minha vida. Ah, que legal. Só pros adeptos aí entenderem, o Robertinho esteve aqui, né? No Futebol Clube de Alberto. Acho que caiu dele aí. Vamos ver. Tá me ouvindo aí, Robertinho? Tô, tô te ouvindo. Ah, ok. Porque deu uma travada aqui. O Robertinho veio até aqui ao Futebol Clube de Alverca, né? Conheceu a nossa estrutura. Passou um período aqui, podemos dizer, até de experiência, né? E voltou ao Brasil aí pra buscar sua família. E infelizmente houve essa pandemia aí que retardou essa chegada aí. O Robertinho tá chegando agora. Então, pro pessoal aí, pra Malta te conhecer, abraço, presidente Fernando Walsh, tá aqui com a gente, o grande recordista ainda das lives aqui do Futebol Clube de Alverca. Presidente, satisfação falar com o senhor. Robertinho passou aí na Catuense, um time da Bahia, se eu não me engano. É. Catuense, depois o Ipatinga aí nos anos 2003 até 2005. Ipatinga lá de Minas Gerais. depois aí de 2006 a 2009, vai me corrigindo se eu estiver errado, passou do Flamengo, foi campeão brasileiro em 2009, ganhou três estaduais seguintes. Foi aquele tri com gol do Pet no final, não foi? Não, não foi não. Infelizmente não estava lá nesse dia. Errei. Então vamos lá. E no Cruzeiro aí de 2010 a 2019. Conta um pouquinho aí desse início seu aí. Catuense, Ipatinga, Flamengo e Cruzeiro. É, não podemos esquecer do Asda, né? Abraça com o Moraes, tá aí também. Do Asda. Ah, tem o Asda. Tem o Asda. Que tudo começou lá. O Asda já era pirata. Que eu guardo com muito carinho, não posso esquecer disso. Foi tudo onde tudo começou. Muita dificuldade, muitos problemas e tudo. Mas assim, com muito amor, muita dedicação, muito carinho mesmo com a profissão. E eu comecei lá, passei pouco tempo. Teve aquele jogo que ficou marcado na memória de todo mundo aí. O Asda eliminou o Palmeiras. Ah, sim. Estava lá presente, participei daquele dia. Que é inesquecível. E a minha vida foi assim. Passei pela Catuense, passei um período no Ipatinga, fomos campeões de mineiro. Campeão mineiro em cima do Cruzeiro. Em cima do Cruzeiro. E depois, aqui está o grande Arthur, uma peça aqui importante na minha vinda para cá. Pode ter um treinador de goleiro, um ex-goleiro. Então, goleiro a gente não pode errar. Nós temos que fazer goleiro nesse nível. Bernardo Mota. Aí sim, Arthur Moraes. Grande abraço aí. Grande abraço, Bernardo Mota. Saudade de você, Mota. Saudações também. Estamos juntos aí no projeto. Dizer que o Antônio Costa já liberou tudo, tá? Podemos sair da quarentena. Maravilha. E estamos com saudade de você e de sua barra cada vez maior, tá bom? Tá ótimo. Maravilha. Um abraço, Bernardo. Um bom trabalho para vocês. Valeu. Obrigado. Grande Arthur Moraes. Grande Arthur. Realmente, um grande ídolo. Uma pessoa que tem... Eu tenho um carinho enorme por ele. Vocês trabalharam juntos no Cruzeiro, Robertinho? Não, né? Não, ele teve um período de... Ah, foi antes. Que ele machucou o ombro e fez a recuperação no Cruzeiro. 2015. E eu ajudei ele nessa volta aí, na recuperação do ombro, nessa transição e tudo. Eu fiz um trabalho bem legal com ele. Então, Bernardo, voltando ao assunto, passei na Vipatinga. E aí, Vipatinga, depois Flamengo. Tivemos aquele time muito legal, muito bom, campeão mineiro. E me transferi para o Flamengo. Logo na chegada, já tínhamos um desafio enorme pela frente, que era uma final de Copa do Brasil. Contra o Vasco. Contra o Vasco. E o Vipatinga chegou até a semifinal e perdeu para o Flamengo. E fomos fazer a final. Ou seja, eu participei do início ao fim. E naquela oportunidade, tivemos a felicidade de sermos campeões daquela Copa do Brasil também. A partir daí, eu fiquei quase cinco anos. Participamos de cinco decisões de campeonato carioca seguido. Ganhamos três e perdemos duas. E ganhamos o campeonato brasileiro de 2009. Aquela arrancada final, não foi, do Flamengo? Aquela arrancada fenomenal lá. Tínhamos um time liderado lá pelo Bruno, pelo Adriano, pelo Pet. Um time excelente. Leonardo, enfim. Juan, um time espetacular. Que teve uma arrancada gigante. E nós chegamos no final e conseguimos o título merecidamente. Aí, teve a transferência para o Cruzeiro em 2010. E lá fiquei até o dia 6 de janeiro de 2020. E também aqui participei. Tive a felicidade de participar de grandes equipes. Muito vencedoras. Campeonatos regionais, alguns. Dois campeonatos brasileiros e duas Copas do Brasil. Então, acho assim que eu fui uma pessoa muito privilegiada na minha carreira. Tive a sorte e a competência de trabalhar em grandes times, em times vencedores. Escolhi bem, graças a Deus. Tive essa visão. E agora eu queria também deixar claro para todos os adeptos, para todos os torcedores. Inclusive que estão assistindo lá no Brasil. Que são muitos. Que eu estou recebendo muitas mensagens aqui. Eu estou trabalhando. Escolhi o Alverca. Eu escolhi o Alverca. Foi opção minha. Eu tinha outras opções. E achei que aqui seria a melhor opção para mim. Tá, Bernardo? Beleza. Eu acredito que isso aqui é uma grande oportunidade para a minha carreira, para a minha vida. E estou muito feliz aqui. Verdade. Isso aí. Concordo em gênero, número e grau. Deixa eu mandar uns abraços aqui. O seu fisioterapeuta aqui do... De algum canto que você passou. Passou por aqui. A Moara aí está dizendo, com razão, que é o melhor preparador. A Moara não serve, né? A Moara não serve. A Moara não serve. Está aqui a turma aqui do Brasil. Desejando sucesso. Antônio, Felipe. A Moara é ele que me dá apoio aí. Me enche de moral todo dia. E ele fica falando essas coisas aí para mim. O Eric foi seu fisioterapeuta aqui do Ipatinga, mandando um abraço. Um abração com o Eric. Um abração com ele. O William está dizendo aqui com você o melhor. A Júlia Carvalho. O grande Júlia Carvalho Almeida. A famosa Júlia Cristina está aqui com a gente também. O Felipe Santana. O Ruda. O Ronaldinho Gontijo aí. Um dos melhores treinadores de goleiro aí. Está aí trabalhando no Clube Atlético Mineiro. meu amigo, o Ronaldinho Gontijo. Um abração para você, Ronaldinho. Passou por aqui também. Isso aí. O Fernando Orge já falamos. O P Goiás aí mandou um abraço aqui para o Orge. Para o Brito. O Brito está aqui com a gente. Beleza. Então, o Robertinho... O Bernardo, a Dona Fia está ligada também aí. Manda um abraço para a Dona Fia. Minha mãe já passou aqui. Opa, Dona Fia. Tudo bem? Satisfação falar com a senhora, hein? Agora vai ficar um pouco mais longe aí do filhão, mas nada que uma câmera e um celular não resolva, né? Isso. E um abraço aí. Obrigado pela audiência. Ô, Robertinho, conta aí para essa malta aí. Como é que é? Qual o segredo? Enfim, dá uma dica aí. Como é que se mantém o futebol de tão alto nível ao longo de tantos anos, Robertinho? Ah, Bernardo, não tem uma receita pronta, né? A gente tem que viver dia após dia, campeonato por campeonato. É uma missão dura do treinador, sabe? Lidar com atletas de alto nível, né? Campeonatos que é uma cobrança gigante. Você tem que colocar da prova toda quarta-feira, os finais de semana. Então, a gente procura com muita seriedade mesmo, com muita disciplina acima de tudo, fazer trabalhos bons, trabalhos bem elaborados. Para o goleiro sentir mesmo o prazer de todos os dias sair da sua casa, ir para o campo, trocar de roupa e cair no chão, né? Isso não é nada fácil, né? Debaixo de chuva, de sol, enfim. Independente da temperatura, o cara tem que estar lá recebendo cobrança diariamente. Isso não é nada fácil. Então, eu acho que o segredo é esse, sabe? É arregaçar a manga mesmo e transpirar a camisa de verdade, exigir, tirar o melhor do seu atleta, né? Muitas das vezes o cara está com um potencial enorme, mas está guardado lá dentro e não tem uma pessoa para tirar, para exigir dele. E ele acaba passando despercebido. Então, eu tenho isso dentro de mim. Eu procuro tirar o melhor do jogador, o melhor do meu goleiro. e tive a sorte de trabalhar com grandes goleiros com esse potencial. Então, isso é um grande segredo, é a vontade mesmo, aquele desejo, aquela ambição mesmo de sempre querer ser, fazer o melhor trabalho, fazer o melhor treino para que o seu goleiro, que o meu goleiro, no caso, né? Seja o melhor goleiro da competição, seja o goleiro que menos tomou gol na competição. Eu tenho essa busca dentro de mim, eu não me canso de buscar isso. Então, eu sempre quis ser o melhor. E para eu ser o melhor, eu tenho que ter o melhor goleiro. Então, o goleiro tem que ser sempre o melhor e eu cobro ele para ele ser o melhor. Num treinamento que não tem ninguém assistindo aquele negócio lá. Ele toma um gol, eu acho ruim, eu sou chato mesmo, sou exigente, cobro muito. Eu acho que é só através de essa cobrança, desse espírito, que você consegue se manter motivado e manter em alto nível por muito tempo. E uma dica aí, Robertinho, para esses jovens guarda-redes, que estão aqui passando alguns, que estão acompanhando a gente aqui, você tem aí uma opinião aí a respeito do que eles podem fazer para seguir aí a carreira? Quais são os melhores caminhos, os melhores passos? Para essa turma que está começando agora. É, eu acho que hoje a profissão de goleiro evoluiu bastante. Hoje, os goleiros brasileiros é a maior prova disso. Nós tínhamos no passado aí seríssimos problemas e nem por falta de qualidade dos goleiros, porque os goleiros eram muito bons mesmo. O Raul aí é um grande exemplo para nós. Enfim, tem vários. Mas eu acho que tinha uma deficiência na preparação dos goleiros. E hoje nós evoluímos muito nesse sentido. Todos os times têm bons treinadores de goleiros. O goleiro identificar a qualidade do seu goleiro. Exigir dele e o goleiro acreditar no seu treinador. Saber que todas as cobranças, toda aquela luta diária ali é para o bem dele. E ele se entregar mesmo de corpo e alma e acreditar sempre que é possível, porque ser goleiro não é nada fácil. Precisa de uma autoconfiança, de uma autoestima muito grande, enfim, de uma preparação gigante. E que o goleiro precisa mesmo confiar no seu treinador. É aquela história, né? Não nasce nem grama onde é que o goleiro fica direito. Então, realmente, até na comemoração dos gols, é um solitário lá atrás. Então, tem que ter muita força de vontade, muita garra mesmo. Ô, Robertinho, você considera aí o Brasil uma grande escola de goleiro? Ou você vê outra aí no mundo? Como é que você vê aí o parâmetro Brasil-Portugal dessa experiência toda que você carrega? Nós somos aí, Brasil, uma grande escola de goleiros. Como é que você vê Portugal? É, só se eu fosse maluco de falar que não fosse, que não é uma grande escola de goleiros. Nós temos os dois melhores goleiros do mundo, que é o Ederson e o Alisson. Eles escolhidos aí por todo mundo, os melhores goleiros do mundo. Nós temos aí um histórico gigante de goleiros brasileiros que passaram pelo futebol europeu, que nós também, há um tempo atrás, não era nada fácil. E no Brasil, para você escolher um goleiro ou dois goleiros, você tem seríssimos problemas. Nós temos grandes goleiros aí no futebol brasileiro. Eu acho que a nossa escola de goleiro, ela realmente é muito boa, evoluiu demais. Tem outras grandes escolas de goleiro. A escola alemã é muito boa, a da Espanha também é muito boa, a italiana é excelente. Portugal aí está surgindo bons nomes de guarda-redes. Nós podemos acompanhar aqui que a gente é mais de perto. A gente vê também um trabalho bem legal. E agora está trazendo profissionais de fora. eu acho que isso é uma iniciativa excelente para o crescimento de todo mundo. Mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, está um passo na frente aí de alguns países. Igual, de verdade, é um grande país como Alemanha, Espanha. Eu acho que o Brasil não deve nada para país nenhum na preparação dos goleiros. Bacana. Deixa eu falar com a galera aqui, que tem muita gente perguntando aqui. A Vera está dizendo que você é muito bacana, melhor treinador dos goleiros do Brasil. A Basta, a Vera lá de Patinga, cheia da Moana. Olha o Ariel Cabral aí. Olha o Ariel Cabral aí. Olha o Ariel Cabral. Olha o Ariel Cabral, parceiraço. Até volante está falando que você é bom aí. Não é igual, não. O Ariel também não serve o elogio do Ariel, não. Presença internacional aqui. O Manuel, o goleiro aqui, diz que com certeza você contribui muito para isso tudo ocorrer. o Pedro Pedeschini, falou que você elevou aí a preparação de goleiros no Brasil a um outro patamar, né? O Rony Bologani, nosso amigo. Nosso amigo. Nossa peça raríssima. Errei o sobrenome dele aqui, mas está aqui dizendo que você é um grande profissional na nossa opção da palavra. Obrigado, Rony. Rony é um grande amigo. O Felipe Santana aqui, está falando sobre outros goleiros aqui que têm condições também. Saudades de você também no Empatinga. O Rony está aqui nos elogiando novamente. O Robertinho aqui. Ok, beleza. Robertinho, vou te fazer uma pergunta aí. Eu vou ter que te derrubar aí. Qual é o maior goleiro que você já viu em todos os tempos? Em campo. Não vou falar da história, não. Você assistiu a um jogo ali. Qual o melhor? Você falou assim, esse aqui é o melhor goleiro do mundo, na minha opinião, em todos os tempos. Ah, não serve os que eu tremei, né? Tá bom, vai. Não vai, né? Não vai, não vai, né? Mas, poxa, vai dar uma pergunta difícil realmente de ser respondido, tá? Vou excluir o Arthur também para você ficar bem à vontade. O Arthur também não serve. Não vai. Eu vi, presenciei, eu vi goleiros excelentes demais, cara. Mas eu considero o Buffon o melhor goleiro, assim, que eu vi jogando. Eu estou de acordo e... É um... Bastante. E está até hoje na antiva, né? No Paris, né? Ou voltou para jogar? Eu acho que ele voltou, tá? Acho que ele voltou. Infelizmente, nós vamos, brevemente, aí, ficar sem ele, né? Nos gramados. É verdade. Tanto nos ensinou e que nos encheu, assim, de alegria, vendo aquelas defesas espetáculares, toda uma forma bonita de jogar, de liderar, de comandar a sua equipe, sempre com muita responsabilidade, com muita presença física dentro de campo. É um goleiro, realmente, que sempre me encantou muito vê-lo jogar. O Denner aqui, agora a pergunta é do internauta. Eu tenho que fazer aqui, ó. Qual o melhor goleiro que você treinou? Agora sim, hein? Apertou aí várias torcidas do Brasil. Olha, Lelicinha aí, meu sobrinho. Um abraço para você, Lelicinha. Um beijo grande, querido. Olha, Arthur, o Bernardo, eu treinei grandes goleiros, tá? Desde o Asa de Arapiraca até o meu último clube. Eu te falo, confesso que eu fui uma pessoa, assim, privilegiada mesmo de trabalhar com grandes goleiros. Uns muito bons, que eu tive que treinar para manter a boa forma dele. e outros que tinham um potencial guardado dentro dele, que a gente precisava mesmo botar aquele potencial todo para fora, né? Que é o caso do Rafael, que eu peguei para treinar muito jovem e que hoje eu considero um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, né? Está jogando atualmente no Atlético. Mas eu trabalhei com o Bruno também, que era um fenômeno no Flamengo durante quatro anos. Um goleiro que hoje estaria tranquilamente jogando num grande clube e até mesmo na seleção brasileira. Um goleiraço. O Fábio também é outro fenômeno. Fazer gol no Fábio... O Fábio está aí online, aí. Não é nada fácil fazer gol no Fábio, tá? Eu chuto bem. Então eu tinha que chutar muito mesmo ali na nossa disputa para conseguir fazer um gol nele, mas não era nada fácil. ganhei algumas disputas com o Elão e tal. E que ele me deve até hoje um suco aí que ele não me pagou. Até bom que eu vou cobrar ele aqui ao vivo. Mas o Fábio é realmente um goleiraço. Então fica muito difícil assim para falar porque eu treinei mesmo grandes goleiros, né? O Fábio é um goleiro que dispensa qualquer comentário. Porque eu falar dele aqui a gente está chovendo molhado. É um cara que vai completar mil jogos com a camisa de um clube. isso é um absurdo, né? Ter uma identificação gigante com a sua equipe e tudo. Mas eu acho que eu realmente fica muito difícil de falar assim esse é melhor por quê? Porque eu tive um goleiro que era muito bom para sair do gol. Outro goleiro era muito bom debaixo das travas. Outro repõe a bola como ninguém. E é complicado você falar que esse é melhor do que aquele, né? Um é bom em uma coisa já não é tão bom em outra quanto o outro. A realidade é que eu trabalhei com grandes goleiros e tive uma identificação muito grande com o Rafael, né? Por trabalhar 10 anos com esses dois goleiros. Eu vou andar aqui, Bernardo, um pouquinho que está dizendo que vai acabar a bateria. Eu vou botar no cabo ali. Tá bom? Vou aproveitar aqui, Bernardo. Vou mostrar o campo aqui para... Ah, mostra aí o estádio do futebol clube de Alverca, presidente. Lindo o estado, uma cidade maravilhosa. Recomendo aí as pessoas a conhecer. Super bem cuidado esse gramado aí atualmente. Gramado espetacular. Plenas condições. E tem uma parte ali agora extra de trabalho para vocês aí que é atrás da baliza, né? Onde tem ali um mini campo ali que está sendo projetado aí também. Também um investimento a ser feito aí nessa época que vai dar mais uma condição aí para vocês efetuarem aí um grande trabalho. Então, o Wesley está aqui, o Guilherme Lopes, top. Aí, o Dimas Junior está te desenhando de sucesso, o Luiz Duarte. Está falhando aí para vocês ou não? o William aí. Um abraço para o William também. Luiz Soares, Lessa, Thiago Baldez. Socorro Mota aqui está dizendo que está conhecendo muito sobre o Alverca através das nossas lives. Legal. O Marcinho, Golschalc, também dá um abraço aí para você. o Rogério Rodrigues aqui também, o Rude, o Ricardo Alves da PUC Minas está sempre acompanhando a gente aí. Tinha uma outra pergunta aqui para você. William, um abraço. William, a Reis aí, bacana demais seu comentário. Obrigado também. Tinha passado aqui a Ana Flávia Nazaré. Está aí, a Ana Flávia Nazaré. Mandando um abraço aí também. Bom, essa pergunta aí do Melhor Goleiro tinha sido do Cristiano Moreira também e uma veio aqui do Hugo Albertini, que é um outro adepto nosso aqui, que está sempre participando com a gente. Ele diz assim se maturidade na carreira do goleiro é determinante ou se a qualidade pesa mais ou seria um misto desses dois, Albertinho? Sua opinião. É, boa pergunta. A maturidade em certos momentos é importantíssima. Na hora da decisão ali, o goleiro maduro, o cara que já viveu todas essas situações pode fazer toda a diferença. Mas no meu modo de ver, Bernardo, eu acho que a qualidade é acima de tudo. Entendeu? se o cara é bom, ele é bom, ele está pronto e enfrenta qualquer situação. Entendeu? Eu não olho muito. Eu vivi uma experiência dessa aí no meu último clube do Cruzeiro. O Fábio machucou e não podia jogar. O Rafael estava lesionado e eu tive que tomar essa decisão. Eu tinha o Lucas Frans, tinha um outro goleiro um pouco mais experiente, o Lucas muito jovem e não tinha jogado ainda. E o próximo jogo nosso seria contra o Corinthians lá em São Paulo. Imagina, nada fácil. Só que eu não podia ser incoerente com as minhas coisas. O Lucas, naquele momento, era o terceiro goleiro e eu entendia que ele era um goleiro de futuro, como é. Eu acredito muito nele até hoje. E tomei essa decisão, optei por ele. Um abração para o Toró aí, foi campeão do Flamengo lá na nossa época. Saudade de você, parceiro. E você sempre me prestigiando. Te agradeço muito, viu, Torózinho? Torózinho foi nosso volante. Toró faz até chover. É, esse não fazia chover não, esse fazia cair um Toró. Esse é fogo, né? Um abração para ele. Então, eu acho que a qualidade, o Bernardo, está sempre em primeiro plano. A qualidade acima de tudo. Tá bom? Esse é o meu. tem uma pergunta aqui do... Vamos ver se eu consigo fazer um negócio aqui, ó. Aí, ó. Apareceu aí a pergunta do Jax. Quais as principais características para um jogador ser diferenciado, Robertinho? O que você acha? Então, como a gente está falando hoje de goleiro, é o nosso papo, né? Um abraço para a Paula aí, a prima da Moara também lá de Patinha. Então, essa... Como teve essa evolução gigante na posição, eu acho que o goleiro hoje tem que ser quase que um super atleta, né? Ele tem que defender, ele tem que jogar, ele tem que iniciar o jogo, ele tem que se preocupar em proteger a baliza o tempo todo, não pode descuidar. E a... As jogadas, hoje em dia, está muito comum e está meio que na moda, né? Iniciar a primeira fase ali com o goleiro. Então, o goleiro realmente tem que ser um atleta aí de muita qualidade hoje em todos os sentidos e precisa realmente de ter um bom controle, um bom passe, bons lançamentos. Então, evoluiu demais e hoje precisa realmente de um goleiro ter uma boa estatura e saber esse diferencial hoje que é jogar um pouco com os pés. Tá. E o... Vou botar o filme de uma pergunta que vem aqui do Rôner, né? Para ele falar, se couber a pergunta, pede o Albertinho para falar um pouco sobre as inovações que você implementou aí na prática, né? Do treinamento dos goleiros. Então, eu fui goleiro, E tive muita dificuldade de treinamento. Foi bom ou foi ruim? Ah, fui bom, mas eu não tinha uma altura boa, um metro e oitenta, roubando aí um centímetro. com a chuteira mais alta. É, um trago mais alto, coisa e tal. Então, assim, isso me prejudicou bastante, né? Eu era até bom, de verdade mesmo, era bem esforçado. E acho que isso me... eu me tornei um treinador de goleiro melhor por ter vivido essa experiência, né? Como atleta. Tinha muita dificuldade de material, a gente não encontrava para falar, Sueli, Sueli, abraço para Sueli. Grande Sueli. Nossa querida Sueli, grande Sueli. É verdade. E eu comecei a criar meus materiais de treino, comecei a fazer, errei muito, investi muito dinheiro nisso, porque fazia tudo, ia para o campo, não funcionava na prática, aí tinha que voltar para a oficina, refazer tudo, até chegar naquele modelo, naquele material que eu entendo que era bom. Então, surgiu assim, do dia a dia, a experiência do dia a dia, fui criando, fui vendo muita coisa pelo mundo afora, pesquisei e levei para o meu trabalho. E chegou um determinado momento, Fernando, que eu tive que encostar um caminhão de verdade mesmo. Eu dei um curso na CBF e o tema era exatamente esse, os novos recursos no 2019. Foi em 2019 o curso da CBF Academy. E eu tive que encostar um caminhão no centro de treinamento e levar um caminhão para São Paulo. Fico feliz, porque eu tive muito apoio do, principalmente dos goleiros, sabe, o Fábio, o Rafael, o Fábio que puxava esse carro, ele apoiou muito isso e entendeu que aquilo ali era uma coisa que daria resultado mesmo no trabalho, como nós colhemos grandes resultados. E foi muito legal esse apoio dele no meu dia a dia, foi muito legal o apoio do Rafael, o apoio dos goleiros que subiram da base, de todo o clube, enfim, isso foi uma coisa que me ajudou muito. E eu estou trazendo todo esse equipamento, toda essa experiência. O container já veio? Está a caminho, está chegando aí, eu já trouxe muita coisa, tem muita coisa boa mesmo que eu vou fazer aqui com nossos goleiros aqui no Alverca. Outras ideias novas que eu estou colocando em prática aqui junto com o Arthur, com o apoio do doutor Ricardo, enfim, com o apoio da diretoria toda, do Fernando, enfim, de todo mundo. Tem muitas ideias. Eu espero de verdade mesmo a gente, no final da época, estarmos comemorando, todos muito felizes aí, principalmente com o nosso principal objetivo que é subir de divisão e ter aí como guarda-redes um goleiro mesmo, de verdade, dando pontos para a gente e fazendo a gente ter muitos motivos para comemorar. Você esteve aqui também em Portugal há alguns anos. Anjo, doutor Hamilton Junqueira, endocrinologista. Precisando de uma consulta aí, viu, doutor? Está sendo cobrado na live, viu, doutor? E você participou aqui de um congresso de guarda-redes aqui em Portugal em 2016 na cidade do Porto, foi isso? Como é que foi essa experiência aí? É, fui convidado, foi uma experiência assim, espetacular, né, eu fui o único representante da América do Sul naquele, naquele momento, naquela ocasião, e eu acho que eu tive uma, uma apresentação muito boa, né, e fiquei um pouco desconfortável, que dá uma aula teórica, e tal, mas foi muito legal, uma experiência boa, conheci as outras escolas de goleiros do mundo inteiro, da escola alemã, né, tive a oportunidade de conhecer grandes treinadores, compartilhar grandes experiências, e de verdade voltei desse congresso para o Brasil com uma nova mentalidade, tá? Muita coisa que eu fazia, eu deixei de fazer, outras coisas que eu não fazia, eu passei a fazer, e mudei mesmo o meu conceito, a minha maneira de ver a posição, sabe, porque é muito legal você trocar essa experiência com grandes profissionais da posição mundo afora, né, meu, conheci treinadores italianos, franceses, alemães, enfim, e foi muito bom mesmo a gente interagir e compartilhar as nossas ideias, e tenho certeza também que eles levaram boas coisas de mim para os seus países. Sem dúvida nenhuma. para o pessoal que está chegando aí agora, essa live depois vai ficar disponível na Alverca TV, lá no YouTube, está completa, então algumas perguntas aqui, já realmente já falou aqui sobre as escolas, enfim, vamos tentar avançar aqui. O Manuel está mandando aqui uma pergunta, qual que é a média de idade aí melhor do goleiro na carreira? Qual o melhor momento que você acha do goleiro aí, com quantos anos que você acha que ele atinge o topo, Robertinho? Ah, eu acho que como eu já falei antes, a qualidade prevalece, mas se ele tendo competição, tendo minutos ali de atuação, tendo competição no seu currículo, eu acho que uns 25, a partir dos 25 anos aí ele já está no seu, no auge mesmo, voando baixo aí, já com um grau de maturidade bastante razoável. Não significa que um jovem de 18, 19, 20, não tenha condição de jogar, não é isso. A questão mesmo é que ele precisa passar por algumas coisas na vida para chegar a essa maturidade, enfim, fazer grandes defesas, até mesmo falhar para ele atingir uma maturidade, saber conviver com a possível falha e também conviver com os elogios, com a glória, isso tudo faz parte do amadurecimento, então eu acredito que a partir dos 25 o goleiro já está completamente pronto para atuar em alto nível e decidir que é o mais importante. Maravilha, um abraço aí para a Mariana Mota, para a Mina, turma bacana demais me assistindo, o Léo Botafogo, meu amigo, está aí, deu uma travada aí, opa, voltou, está tudo certo, opa, deixa eu ver mais uma pergunta aqui, o pessoal te conheceu aí na casa do seu sogro, está todo mundo aí, vendo você aí, e Robertinho, vamos lá, vamos caminhar aqui para o final, deixa eu mandar uns abraços aqui aos nossos patrocinadores, apoiadores, o pessoal da Auto4, nosso patrocinador aí na época, 2019, 2020, o Antônio faz um trabalho aí fantástico e pode oferecer para o Robertinho que ele vai comprar, viu Antônio? É, vamos chegar lá para fazer um test drive naquelas BMW que ele tem lá, maravilha lá, né? É, maravilha. Vamos agradecer a Sagres aqui também, na pessoa do Bernardo Azevedo, está sempre apoiando a gente aqui, a Adidas aí com o nosso grande Paulo Junqueira, a Steel Fit, o nosso grande José Vaz também, um ginásio de primeiríssima qualidade, não sei se você já teve oportunidade de ir lá ou Robertinho, na Steel Fit, na academia, no ginásio? É, rapaz, conheço, né? Conhece, já foi lá? Maravilha, não dessa passagem agora, da minha, quando eu vim conhecer, eu conheci a academia, espetacular, estou esperando abrir, Para a gente brincar lá com nossos goleiros, naqueles equipamentos lá sensacionais, ver se a gente dá uma melhorada nesses caras aí. Tenho certeza que falta de equipamento não vai ser. Não, de forma alguma. E o apoio aqui, a gente agradece também do Táxi aqui de Alverca, do Sr. Mota e do Zé Carlos, a Catwoods lá na pessoa do Alexandre, a Fonte Lusa do Ricardo, a Rui, o Rui aí da Mais Nutrição, e ao Simões, e ao Thiago, o Thiago está aí participando com a gente do lado da Digital Decor. Para a gente caminhar aqui para o final, deixa eu ver aqui, um abraço aqui, doutor Ricardo Vicentinho, um abraço, doutor Ricardo, obrigado aí por toda a estrutura, estamos juntos. Manda para a Patrícia Doca aí, ô Bernardo, manda um lembrança para a Patrícia Doca. Patrícia Doca? É, querida Patrícia. Bacana. Robertinho Barbosa, Roberto Barbosa, o doutor Ricardo já deu a letra aqui, é Roberto Barbosa. O Guilherme Lopes aqui está perguntando se a seleção brasileira, está bem servida, você citou aí, né Robertinho, é Alisson e... E quem? E o... Ederson. Ederson. Está bem servido aí, né? Está bem servido, muito bem servido, por sinal. E qual que é a sua, vamos começar a fechar aqui, qual que é a sua aí, para a última pergunta aqui? O Rôner está sugerindo aqui uma live com o André. O André, o Rôner, ele aqui na cidade de Alverca do Ibarcente, ele ficou conhecido como o rei das lives. Então, pode ter certeza absoluta que ele vai passar por aqui sim. Beijo aí para a Ju, Dias Castro aí também. O André vai, em breve, estar aqui. Robertinho, vamos lá, qual que é a sua expectativa para a próxima época, que infelizmente ainda não tem data para começar, mas acreditamos aí que em breve retornaríamos aí com a bola rolando nos relvados portugueses. Qual que é a sua expectativa em relação à próxima época, temporada do Alverca? A expectativa, Bernardo, é que a gente realmente, essa época agora, a gente consiga aí realizar o grande sonho, nosso grande objetivo, que é subir mesmo da segunda liga. Isso vai ser uma coisa muito legal para a gente continuar esse projeto, esse trabalho, de tudo. Então, a expectativa é que o Alverca suba e que eu, particularmente, o meu objetivo é pessoal também é que a gente consiga fazer aqui, formar grandes goleiros e que o nosso goleiro venha ter um desempenho excepcional ajudando a equipe, que eu acho, eu entendo que o goleiro é uma peça importante nesse processo. Então, eu tenho muitas expectativas, eu estou aqui, expectativa enorme de começar realmente esse trabalho, começar os jogos para que a gente possa mesmo viver novamente a adrenalina do jogo e, enfim, começar a ganhar, sentir o gostinho da vitória, que isso é muito legal e colocar o Alverca no seu devido lugar. É, um abraço aí para a Nina, já estou, o Titi está te vendo, Nina, o Fabinho está mandando um abraço aí também para você, o Robertinho, o Fabão está dizendo aí também, te elogiando, a Antônia Maria está dizendo que eu sou um grande repórter esportivo, Antônia Maria, que maravilha, estou descobrindo uma nova profissão aqui. Então, é isso. O Robertinho, queria ir para... Ah, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade aqui, esse negócio de jogar com os pés, meu pai, Gutenberg, bota, doutor Gutenberg, bota, está acompanhando aqui, ele ficava bravo demais quando o goleiro pegava a bola com o pé que ele falava que o goleiro se resumia ali a pegar a bola e entregar ela de uma forma mais simples e detestava aquelas, vamos dizer assim, firulas que alguns goleiros aí chegaram a fazer em alguns momentos. Mas hoje o futebol evoluiu, se a gente viu aí uma Copa do Mundo com um goleiro da Alemanha praticamente sendo um líbero, né? Como é que você vê aí os atletas, guarda-redes que jogam com os pés ali, eles têm vantagem sobre os outros, é uma evolução natural do futebol? Fala um pouco disso aí, o goleiro com o pé. Então, Bernardo, eu acho que num futuro próximo aí, o goleiro que não tiver essa característica de saber jogar com os pés, ele vai ter problema para jogar em grandes equipes. Mas é bom também que se diga que o goleiro jogar com os pés não é sinônimo de irresponsabilidade não, tá? O goleiro ficar fazendo firula na frente do gol, isso é muito perigoso. Mas é claro que o goleiro precisa sim ter um bom passo, ter um bom domínio, ter bons lançamentos, porque cada vez mais as jogadas, como eu disse antes, estão iniciando com ele. Mas eu entendo que o goleiro tem que ser bom com os pés e melhor ainda com as mãos, tá? Então, como eu disse, a gente está caminhando aí por uma situação assim que o goleiro vai ter que ser um atleta, um super atleta, um atleta todo especial. Ele vai ter que defender bem e vai ter que jogar bem. Não adianta ele ser muito bom com as mãos e ser um cara que você não pode atrasar uma bola para ele que ele não tem condições de dominar uma bola, né? Isso não vai dar mais no futebol. Mas também não adianta ser aquele goleiro que joga demais, um goleiro linha, que não sai na bola, que qualquer chute é um sufoco. Enfim, então é importantíssimo mesmo o goleiro saber jogar. Mas tudo com muita responsabilidade acima de tudo, porque, né, nós não estamos aqui para estar engolindo o coração o tempo todo. Então... O estilo Iguita aí deixando os forcedores. Deixa isso lá para a Colômbia, e a gente trata dos nossos aqui de uma maneira diferente. mas eu entendo que isso é uma evolução natural da posição, né, está cada vez mais exigindo esse fundamento dos nossos goleiros. Então a gente tem que estimular os nossos goleiros esse fundamento, tirar ele dessa zona de conforto, e eu acho muito legal isso, sabe, Bernardo? O goleiro praticamente ele vira o dono do jogo. Eu tive uma oportunidade recentemente, Bernardo, gostaria de compartilhar isso com meus amigos, com você, e com as pessoas que carinhosamente, né, está me prestigiando, nos prestigiando nesse momento, prestigiando o Alverca. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rogério Senna, que é um goleiro que eu admiro muito, mesmo como goleiro, admiro como pessoa. É um grande, é um grande profissional, pessoa que eu tive o prazer de conviver com ele, como atleta, e como técnico, né, e ele que me passou muito essa noção, assim, sabe, do goleiro jogar com os pés, do goleiro defender bem, do goleiro ser o dono do jogo, ele começa a jogar, dele defende, então é a peça fundamental dentro do campo, o goleiro é a peça mais importante, né, eu sou muito suspeito de falar de goleiro, porque eu sou muito apaixonado por ele, por essa posição, né, eu acho muito legal mesmo, e isso eu encaro, assim, com uma vontade enorme, sabe, de passar, de transmitir essa mensagem para o goleiro, poxa, cara, você não é mais o cara que fica só debaixo das travas, ele esperando a bola vir para fazer a defesa, né, você, além de você defender, você tem a chance de começar a jogar, né, mas é bom também a gente ter muito cuidado, porque a gente precisa saber quantos gols saíram com o goleiro lançando, agora, quantos gols nós tomamos por um goleiro não estar treinado a fazer a defesa, então a gente não pode confundir as coisas, né, o goleiro precisa, sim, defender muito bem, e agora também ele precisa saber jogar, o Marconi Barbosa passou aí, um abração para o Marconi, não podemos esquecer. eu ia terminar aqui dando os últimos abraços aqui, então, falando aí com o Deninho Rocha, Deninho Cout, aí, mandando um abraço também, o David aqui, acompanha sempre os nossos jogos do Alverca, aqui, está sempre nos famosos almoços com o presidente, Fernando Rocha, passou por aqui também, um abraço, o José Clóvis está aqui, mandando também sucesso, o Matheus Villela, dizendo que você é o melhor treinador de goleiros do Ribatejo, ele diz do mundo, a Vanessa Castro Campos, muito sucesso para você, Robertinho, que Deus abençoe aí a sua nova jornada, o Clédison está mandando um abraço, valeu, Matheus Barbosa. Matheus, meu filho aí, Matheus Melo, beijão no coração, filho, te amo, saudade demais de você, viu? Isso aí, o Marconi Barbosa, o Cris, Douca, o Marcinho das Flá, eu não consegui ver seu sobrenome, realmente eu lembrei aqui do seu sobrenome, o Marcinho, disse aí que, um grande abraço aí também para o Robertinho também, a Ana, está aí a Vera dizendo, Vera Lúcia, está dizendo que o pai, a mãe e os irmãos são todos assistindo, o Coronel Fabriciano parou agora, parou, parou, todo mundo ligado, que legal demais. Beleza então, agora para finalizar, a Joana Ramos está sempre participando aqui com a gente também, tá bom? Beleza, para a gente fechar aqui, um abraço a todos aí, muito obrigado pela participação de todo mundo, esse vídeo estará no YouTube oficial do Alverca, Alverca TV, só digitar lá no YouTube Alverca TV, segue sininho, aquele esquema todo, Robertinho, deixa um recado para os adeptos dessa maravilhosa cidade Alverca do Ribatejo, aqui desse local aqui, onde a gente está iniciando uma longa caminhada, um recado, você está chegando aí agora, tem pouco tempo, mas o que você pode dizer para os nossos adeptos e sócios do Futebol Clube de Alverca? Antes de qualquer coisa, eu gostaria mesmo de agradecê-los, a forma que me recebeu aqui na cidade, enfim, na padaria, a pessoa me conhece já, já trata de futebol, as pessoas super apaixonadas com o clube, enfim, no condomínio que eu moro, todo mundo curioso, quer conversar no restaurante, quer saber quando começa o jogo, se esse ano nós vamos subir, que já passou da hora da gente estar na segunda liga, já passou da hora da gente estar na primeira, é um carinho muito grande, sabe, que as pessoas têm com esse clube, gostaria mesmo de agradecer a forma que eu fui recebido por todos, e deixar um abraço para todo mundo, né, o Bernardo, e dizer que eu estou realmente muito feliz com esse novo desafio na minha vida, né, que eu agradeço muito por essa oportunidade, e dizer a todos que nos prestigiou aqui nessa live, né, não deu para falar o nome de todo mundo, mas a maioria das pessoas que passaram aqui, que passaram aqui, que nós visualizamos, são pessoas amigas, conhecidas, parentes, enfim, pessoas próximas, eu gostaria de deixar aí um abraço para todo mundo, um beijo no coração, e obrigado mesmo por esse momento que é muito especial da minha vida. Um abraço, Robertinho, muito obrigado, a gente faz mais lives aí depois, acesse nossas redes sociais, muito obrigado, Robertinho, um grande abraço, sucesso, e seja bem-vindo, meu caro. Eu que agradeço, estamos às ordens, vamos fazer mais, porque foi muito legal, um abraço a todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.